Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar Meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou o trono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu nunca peço Eu sei bem, peço Nunca me tom, nunca me tom Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E nem começo do nada Sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou E nunca me permito Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E nem começo do nada E nem começo do nada, sem reclamar E nem começo do nada, sem reclamar Faço o que quero Faço o que quero E estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for a sobrear A cor do trem É da cor que alguém fizer É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto um verso Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Querei agarrar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul E aí